A Páscoa Cristã é a mais importante e a mais solene festividade do ano litúrgico. A comemoração da ressurreição de Jesus Cristo é não só uma das mais antigas festas do cristianismo, como uma das mais populares entre o povo cristão. Por toda a parte, a Páscoa é celebrada festivamente, segundo práticas muito antigas e profundamente enraizadas nos questões tradicionais. Festa anualmente celebrada pelos cristãos, em memória da ressurreição de Cristo, no terceiro dia depois da sua crucificação, a Páscoa é o núcleo central de um dos dois grandes ciclos em que se divide o ano litúrgico. O ciclo pascal, que começa na septuagésima e termina com o advento. A origem da Páscoa Cristã remonta às próprias origens do cristianismo e desde então aparece associada à festa do domingo, considerado como uma celebração semanal da ressurreição. Grandes mistérios são os do Senhor, que escolheu um tempo de primavera para revelar a sua divindade aos homens. Memória e evocação A Páscoa é tempo de alegria e reluzijo, de aprazimento e satisfação. Ressurreição e reforrecimento A Páscoa é tempo de comunhão com os homens, com a natureza renovada, com Deus. Triunfo da vida sobre a morte Celebração da ressurreição Páscoa é regresso, ressurgimento, salvação, promessa sagrada de redenção eterna. Ora, as verdadeiras origens desta festa, tão antiga, parecem estar nas festas e ritos sazonais, pagãos e pré-cristãos, relacionados com a celebração do equinócio da primavera, logicamente associados depois ao tema da ressurreição. No velho cerimonial e no simbolismo de tais práticas, está a origem dos costumes populares da Páscoa, que ainda hoje evocam celebrações tão remotas. Tal é o caso dos ovos da Páscoa, do culto das flores, assim como das práticas mais ou menos ritualistas dos namoros, símbolos, afinal, da nova vida e da ressurreição. Símbolos, pois, da fertilidade, da periodicidade e da renovação da vida. No mesmo caso, parece estar a festa das primícias, primícias do rebanho, o cordeiro pascal, e primícias da seara, o pão ázimo. É, porém, com os acontecimentos relacionados com o êxodo dos judeus, que a Páscoa ganha um novo sentido histórico, religioso e litúrgico. Com efeito, a Páscoa é também a mais importante festa dos judeus, para quem evoca a passagem, a partida, o êxodo do povo eleito, do Egito para a sua pátria. Prisioneiros do faraó, este, só depois de inúmeras provações, se decidiu a deixar partir os hebreus. A última dessas provações, as famosas pragas do Egito, de que fala o Velho Testamento, foi a morte de todos os filhos primogénitos dos egípcios. Moisés ordenara então a cada família judaica que à tarde, emulasse um cordeiro ou um cabrito e espargisse o sangue derramado à porta de casa para que as crianças hebraicas não morressem. Moisés ordenou ainda que o animal sacrificado fosse comido pelos hebreus, já preparados para a viagem. Páscoa é mudança, passagem. Tal é o antiquíssimo e primitivo significado da palavra Páscoa, Pesach, em hebraico. A palavra Páscoa corresponde, pois, ao dia em que se comemora a passagem do anjo que exterminou os filhos primogénitos dos egípcios e a partida do povo de Deus para Israel. O próprio Jesus, segundo os evangelhos, celebrava a Páscoa em Jerusalém. Foi na ceia pascal que precedeu a sua paixão e morte que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. O cristianismo recebeu do judaísmo a festa da Páscoa, mas deu-lhe novo significado. Tornou-se a festa de Cristo, seu fundador, e passou a celebrar o aniversário da sua morte e ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E diziam umas às outras, Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E eis que houvera um grande terramoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. A ressurreição era um milagre que deveria provar definitivamente a divindade e a legitimidade da missão de Jesus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vê do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. A ressurreição de Jesus vai ser o tema fundamental das primeiras pregações dos apóstolos. São Paulo considera a ressurreição como o fundamento de todo o seu trabalho apostólico, ao dizer, O quadro litúrgico da Páscoa, muito rico e muito antigo, evoca não só o mistério da ressurreição, mas também as solenidades que se celebravam nos primeiros tempos do cristianismo, relacionadas com o sacramento do batismo. Nos primeiros tempos do cristianismo, o conjunto da quaresma era não só um tempo de penitência, mas também o período durante o qual os catecúmonos eram instruídos na fé cristã e preparados para o batismo, que era solenamente aplicado apenas uma vez por ano, na noite de Páscoa. Estas cerimónias são evocadas ainda hoje na Vigília Pascal e nas bênçãos da Pia Batesmal e do Sírio Pascal. E os discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram-no. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinei todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo associa-se à verdadeira ressurreição dos neófitos, que pelas águas batismais renascem para uma nova vida, a vida cristã. Apesar da sua importância, tanto para judeus como para cristãos, a Páscoa é, no entanto, celebrada em dias diferentes pelos fiéis destas duas religiões. Em memória da sua partida do Egito, os judeus celebram-na no seu dia 14 de Nisã, o mês que é o primeiro do seu calendário. Para os cristãos, que há muito celebram obrigatoriamente a Páscoa a um domingo, esta festa é móvel, isto é, não é celebrada sempre no mesmo dia do ano. Como determinar esse dia? No concílio de Niceia, reunido no ano de 325, ficou determinado que a Páscoa se celebrasse sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. De acordo com este cálculo, a data da Páscoa cristã nunca pode ocorrer nem antes do dia 22 de Março, nem depois do dia 25 de Abril. As variações consideráveis da data da Páscoa, a partir da qual se deduzem as das restantes festas móveis, têm sido julgadas inconvenientes. Têm aparecido propostas no sentido de se adotar um momento fixo do ano para a sua celebração, como, por exemplo, o do primeiro domingo do mês de Abril. No entanto, o consenso entre os grupos cristãos tem-se revelado muito difícil de atingir. A Igreja Católica insiste, nomeadamente, na manutenção do domingo para a festa da Páscoa. em vez de ir agora 행isu, e a amém como, por exemplo, tem-se revelado em vez de estar em vez de estar em vez de estar A CIDADE NO BRASIL Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes A paz seja convosco. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai-te todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este, nomeadamente, na manutenção do domingo para a festa da Páscoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes A paz seja convosco. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai-te todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Filho e do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo associa-se à verdadeira ressurreição dos neófitos, que pelas águas batismais renascem para uma nova vida, a vida cristã. Apesar da sua importância, tanto para judeus como para cristãos, a Páscoa é, no entanto, celebrada em dias diferentes pelos fiéis destas duas religiões. Em memória da sua partida do Egito, os judeus celebram-na no seu dia 14 de Nizá, mês que é o primeiro do seu calendário. Para os cristãos, que há muito celebram obrigatoriamente a Páscoa a um domingo, esta festa é móvel, isto é, não é celebrada sempre no mesmo dia do ano. Como determinar esse dia? No concílio de Niceia, reunido no ano de 325, ficou determinado que a Páscoa se celebrasse sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. De acordo com este cálculo, a data da Páscoa cristã nunca pode ocorrer nem antes do dia 22 de março, nem depois do dia 25 de abril. As variações consideráveis da data da Páscoa, a partir da qual se deduzem as das restantes festas móveis, têm sido julgadas inconvenientes. Têm aparecido propostas no sentido de se adotar um momento fixo do ano para a sua celebração, como, por exemplo, o do primeiro domingo do mês de abril. No entanto, o consenso entre os grupos cristãos tem-se revelado muito difícil de atingir. A Igreja Católica insiste, nomeadamente, na manutenção do domingo para a festa da Páscoa. A Igreja Católica insiste, nomeadamente, na manutenção do domingo para a festa da Páscoa. A Igreja Católica insiste, nomeadamente, na manutenção do domingo para a festa da Páscoa. O próprio Jesus, segundo os Evangelhos, celebrava a Páscoa em Jerusalém. Foi na Ceia Pascal, que precedeu a sua paixão e morte, que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. O cristianismo recebeu do judaísmo a festa da Páscoa, mas deu-lhe novo significado. Tornou-se a festa de Cristo, seu fundador, e passou a celebrar o aniversário da sua morte e ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E eis que houvera um grande terramoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. A ressurreição era um milagre que deveria provar definitivamente a divindade e a legitimidade da missão de Jesus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vê do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. A ressurreição de Jesus vai ser o tema fundamental das primeiras pregações dos apóstolos. São Paulo considera a ressurreição como o fundamento de todo o seu trabalho apostólico ao dizer Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã também a vossa fé. O quadro litúrgico da Páscoa, muito rico e muito antigo, evoca não só o mistério da ressurreição, mas também as solenidades que se celebravam nos primeiros tempos do cristianismo, relacionadas com o sacramento do batismo. Nos primeiros tempos do cristianismo, o conjunto da quaresma era não só um tempo de penitência, mas também o período durante o qual os catecúmonos eram instruídos na fé cristã e preparados para o batismo, que era solenamente aplicado apenas uma vez por ano, na noite de Páscoa. Estas cerimónias são evocadas ainda hoje na Vigília Pascal e nas bênçãos da Pia Batismal e do Sírio Pascal. E os discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram-se.